MÚSICA MÚSICA Oi galera, tudo bem com vocês? Vídeo aí, meus vídeos do ApuriGuri Hoje estamos em Berlim e finalmente vou mostrar Berlim para vocês Porque ela está com sol Uma coisa muito rara hoje em dia Está bem frio, amanheceu a menos oito A menos oito Só que é bom É mais bonita, vale a pena realmente mostrar Porque todo esse tempo estava tudo feio Estava tenebroso Até uma irlandesa disse que o tempo daqui era ruim Então imagine Ela tem que usar vitamina D E lá vem alguém perguntando Não, já não explicamos Não explicamos inglês Vamos começar aqui com uma parada mais famosa Que é o Brandenburg Road É um ponto histórico de vários eventos que tiveram em Berlim Tanto antes da guerra como depois da guerra E toda essa região em volta aqui Estava impedida após a segunda guerra E esse hotel Um dos hotéis onde Hitler ficava bastante O hotel Adlon Hoje nós temos as embaixadas Tem a embaixada aqui, por exemplo, nos Estados Unidos Os Estados Unidos é do outro lado Ah não, os Estados Unidos é aqui e a França é lá Porque era toda a parte que estava dividida Os Aliados tomaram uma parte E a Rússia tomou outra parte Para construir um muro Prontamente pedido Bom galera, essa é a próxima parada Já que a Angela não consegue falar Aqui é o Reichstag Também é conhecido como Bundestag E lá em cima Uma cúpula de vidro que vocês podem visitar Para visitar aqui E um café Que agora ela explica Porque eu não esqueci a parte do café Para subir na cúpula Você precisa ter antecipadamente Reservado esse dia E esse horário para você subir lá Caso você não reservou E você esqueceu Você pode pedir para entrar pelo café Porque o café tem alguma coisa lá em cima E a cúpula é de graça A cúpula é a coisa mais nova que tem ali E as partes de dentro Mas muita coisa foi mantida Então você pode ver várias festiações russas Foi quando os russos invadiram Berlim E tomaram Berlim Para acabar logo de vez Que estava a palhaçada dessa guerra Claro que lá dentro Tem várias partes históricas É muito legal fazer o tour Eu recomendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quando você está se deslizando Eu vou cair ainda É importante Gente, olha o Fusca Azul Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então galera A próxima parada que é o memorial ao holocausto As pessoas que morreram no holocausto São blocos e concretos que simulam túmulos Não é completamente reto São vários ondulações assim Que dão essa impressão Quando você caminha ruim Assim Uma sensação de gastrofobia De coisas vindo assim na sua cabeça Apertando assim Que é passar toda essa ideia Das pessoas que sofreram Dos judeus que sofreram Durante a segunda guerra Quando tem esses caminhos assim Era onde ficavam mudas Vamos lá Esse aqui é o Dom A principal catedral aqui de Berlim Diz a lenda aí Que ela é a igreja da família real Mas eu não sei que família real Por quê? Ela também foi danificada na segunda guerra Mas era um jeito aí de reconstruir né Você paga para entrar 8 euros se não me engano Do lado aqui tem uma área bem legal Que a galera vem Agora que está solzinho Eles gostam bastante Tem um monte de gente que se reúne Aqui tem uma fonte Que eles ligam no verão E fazem piqueniques E lá também é outro museu né O primeiro museu da ilha dos museus Nós estamos numa ilha Aqui atrás tem mais Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Oi galera Essa aqui é a ilha dos museus O Museu Ínzel Aqui ficam 5 museus estaduais São o Pergamon Museu Nacional Galerie E esses outros Esqueci o nome Eu vou de museu Tem muitos museus Museu Egípcio Museu Egípcio Não tem museu Não tem museu Fica quieto Tem um ticket especial Que custa 18 euros Você pode visitar todos Num dia só Ou se você tiver mais dias Pode comprar também O anual Que custa 25 Mas tem horários certos Para você entrar Mas pode ficar até o final Esse que eu vou acabar comprando Para visitar Porque se for pagar cada um É 10 euros É uma fortuna Assim Se tiver que escolher Entre um Eu recomendaria ir no Noyes Museum Que é o museu egípcio Que lá fica o busto da Nefertiti Que é uma das coisas mais bonitas Que eu já vi na vida Tem um pessoal Que anda com essas canelas de fora Gente E tem muito vento Por que vocês andam com canelas de fora? Menos 8 Com vento Galera com canelas de fora Por que alemães? Por que? Aqui é a Nicolai Fiatella Que é uma parte antiga de Berlim Então você vai ver algumas casinhas mais alemãs Digamos assim Não tem nada de construção nova E também tem as pedrinhas no chão Bem bonitinhas É bem curto o espaço É bem rapidinho Já acaba Mas vale a pena passar aqui Fica do lado da Dom Xe 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 A última parada é o Checkpoint Charlie, um posto militar entre a Alemanha Ocidental, controlado pelos países da OTAN, e a Oriental, formada pelo bloco soviético. Alguns anos depois, em 1961, o muro foi construído para separar as duas Alemanhas, não somente para separar territórios, mas também pessoas e ideologias. O muro impedia imigrações e simboliza a cortina de ferro que havia entre os blocos oriental e ocidental durante a Guerra Fria. O muro caiu em 1989. A topografia do terror, que seria a topografia do terror, foi todas as consequências que surgiram da guerra, tanto antes da guerra, como durante e depois. Nós estamos no inverno, mas eu garanto que em todas as situações, eles põem todos os painéis ali embaixo. Você consegue acompanhar bem, começar do outro lado, até esse fim, desde quando o Hitler chegou ao poder, as vítimas durante a guerra e depois da guerra também, e também a divisão do muro. Essa aqui é a parte original do muro. A maioria foi destruída porque ninguém aguentava mais do muro, que realmente mudou a vida de muitas e muitas pessoas. Do outro lado aqui é a arquitetura nazista, todas essas janelinhas são bem características, poucos prédios que permaneceram em pé. E ali tem toda a exposição, também quando não está aqui fora, está lá dentro. Então dá uma olhada. Música Um lugar legal e interessante de visitar é a Eastside Gallery, que é uma galeria céu aberto no muro. A galeria fica realmente do outro lado, né? Mas tem toda uma, sei lá, grafia de pichação, não sei direito. E lembrando, né, que o muro não era apenas um muro, eram dois. Alguns lugares ficavam mais distantes. E entre eles tinha cachorros, tinha guardas, tinha tanques. Não era fácil pular, né, simplesmente pegar e passar para o outro lado. Era muito, muito difícil, muita gente morreu tentando passar o muro. Música Aqui é muito legal para vir tomar uma cervejinha, descansar, dar um rolê. Só vou beber um rolê que é muito bonita por fora, mas quando se caminha por dentro, ela é fedida. Às vezes tem uns mendigos perdidos, tem muita gente louca e às vezes é meio perigoso à noite, assim, né? Então se cuidem quando passem por ali. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aproveita e dê seu joinha. Também passe lá no blog, é puriguriam.com, que tem muitos, muitos mais dicas de Berlim, da Alemanha e da Europa toda. Também se inscreva no canal, não se esquece e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! O que está se abrindo aí? Parem para todo mundo. Insel, museu Insel, isso. Aqui ficam cinco museus... Museu... Ai! Ai, meu Deus! Parece uma parada do... ... ... ... ...